O yak é um tipo de touro que vive nas grandes altitudes do Tibete, entre 4.000 e 6.000 metros de altitude, onde é encontrado tanto em estado selvagem quanto domesticado. É um grande mamífero herbívoro, da família dos bovídeos. Sua pelagem é muito abundante e lanosa, ela o protege das baixas temperaturas tibetanas que, durante o inverno, atingem os 40 graus Celsius abaixo de zero. São animais fortemente construídos com estruturas volumosas, pernas robustas, cascos arredondados e fingidos. Enquanto os yak selvagens são geralmente escuros, de coloração enegrecida marrom, os yak domésticos podem ter uma cor bastante variável, muitas vezes com manchas de marrom enferrujado e creme. A fisiologia do yak é bem adaptada a grandes altitudes, tendo pulmões e coração maiores do que os bovinos encontrados em altitudes mais baixas, bem como maior capacidade de transportar oxigênio pelo sangue. Você já se perguntou o que resulta do cruzamento entre um yak e uma vaca? É um animal pouco conhecido mas com peculiaridades interessantes. Seu nome é dzoso. Um animal híbrido entre um yak e uma vaca. A palavra dzoso tecnicamente refere-se a um híbrido do sexo masculino, enquanto que uma fêmea é conhecida como um dzomo ou zon. As fêmeas são férteis, enquanto o macho, dzoso, são estéreis. Como eles são um produto do fenômeno genético híbrido da heterose, vigor híbrido, eles são maiores e mais fortes do que um yak ou gado da região. São também pensados para ser mais produtivo do que o gado ou yak em termos de produção de leite e carne. Me conta, você conhecia o dzoso? Escreve aí nos comentários. Esse é mais um vídeo do canal Fêmea Selvagem. Se você gostou, deixe seu like e mostre esse vídeo para algum amigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.